Meus amigos, como homem público, venho comunicar a todos vocês que a doutora Thaisa, a minha esposa, testou o Covid-19, estava em tratamento aqui em Pinheiro e sentiu na noite de ontem uma insuficiência respiratória. Aonde conduzimos ela para o macro-regional e lá, infelizmente, os leitos de UTI estavam lotados. Levamos ela para São Luís, conseguimos um leito no Hospital São Domingos, onde ela fez seus exames e também deu um quadro de infecção, pneumonia. A situação é delicada, mas eu peço para cada um dos senhores, meus amigos, as pessoas que gostam da doutora Thaisa, que fiquem em orações, até porque ela teve o Covid-19 lutando, principalmente no Hospital Ontem, no Abreu, onde esteve ajudando dezenas de pessoas contra esse vírus, que eu volto a dizer que é uma guerra invisível. Nós estamos sentindo na pele, realmente, o potencial que esse vírus faz nas pessoas. Mas aos meus amigos, volto a dizer, eu peço orações. Se Deus quiser, ela sairá logo, logo aí dessa situação delicada que se encontra. Estou já em Pinheiro, estive em São Luís, estou com meus filhos aqui em casa e reforço. Fique em casa. Esse é o melhor combate nesse primeiro momento contra o Covid-19. O que é o melhor combate nesse primeiro momento?